Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícia aqui na sua TV Maringabande. Hoje é sexta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, vão ter ao vivo aqui no estúdio, o Bebezão vai falar de uma life, que vai acontecer uma life do bem pra ajudar as pessoas aí que estão precisando. Os músicos, não é isso, Bebezão? Ajudar as pessoas, a galera da cultura que está, neste momento, passando por dificuldade. E também teremos uma matéria, você lembra aquele caso do cara que levou um tiro em Sarandí? Pois é, já tem, já estão achando o culpado, hein, gente? E também tem um acidente grave que aconteceu na Avenida Colombo, ali em Sarandí. O motorista perdeu o controle e bateu num tubo de contenção. Isso e muito mais no programa Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Quero agradecer muito a audiência, muito obrigado mesmo por você estar comigo, por fazer parte da minha vida, deixar eu fazer parte da sua, é muito legal. Eu vou falar para você, eu recebi mais ou menos umas 50 ligações, querendo saber quem é o nenêzão, nenê. Eu vou... não, não, bebezão é outra coisa. O nenê, eu vou mostrar o nenê, que é aqui da TV Maringá. Quando o bandido está nervoso, nós pegamos o nenê. Eu vou mostrar para vocês quem é o nenê aqui da TV Maringá, semana que vem, viu, gente? Eu recebi umas 30, 40 ligações, mandando mensagem no WhatsApp. Muito obrigado pela audiência, é muito bom estar com você. Aquela tentativa de homicídio que aconteceu em Sarandí, parece que já se sabe quem é o culpado. Era por volta das duas e meia da madrugada desta última quarta-feira, quando três jovens trafegavam por uma das ruas do Jardim Independência, três aqui em Sarandí. Quando, de repente, um carro na cor clara se aproximou, mandou os três parar. Mas eles não pararam. Foi aí que começou a perseguição. Na sequência, quem estava no veículo Siena começou a disparar várias vezes contra os três que estavam no interior do carro. Rapidamente, o jovem foi atendido pela equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Metropolitano de Sarandí. Na sequência, ele foi liberado e está em casa. A polícia civil continuou nas investigações e chegou até o principal suspeito de atirar contra Caio Gabriel Soares, de 18 anos. Bem, seria uma pessoa que teria mexido com a namorada da vítima, tá? E a vítima, ali, numa atitude inesperada, ela teria reagido na madrugada de hoje. E depois veio o troco. Um dos criminosos, ele veio, pegou o carro, né? Entrou no carro, sentou no banco do passageiro na frente e, em dado momento da perseguição, efetou os disparos. Quero parabenizar o delegado de Sarandí, que tem feito um trabalho excelente. Até chamaram ele para ser candidato a prefeito. Não quis, não quis, porque tem responsabilidade com o cargo, com o que faz. E é o seguinte, quando dá duas horas, três horas da manhã que acontece um homicídio, ele está junto. Parabéns ao delegado, parabéns para a solução desse problema. Delegado, chega o pau. E ele também perguntou quem que é o nenêzão hoje, pra mim, hoje de manhã, velho. Vou mostrar, não é o bebezão, é o nenê, o nenê é o cara forte que nós temos aqui, rapaz. Quando o cara, esses caras forgados ficam batendo em mulher, não sei o que, nós chamamos ele e resolvemos parar. Falar com você da ótica comercial, os melhores preços do Brasil, eu garanto, sabe por quê? Compro lá há mais de 17 anos e os melhores preços estão lá. Chega lá uma equipe treinada, sabe, muito especial para cuidar de você e os preços são imperdidos. Tudo até em 10 vezes sem juros, você pode comprar em qualquer cartão e o atendimento é demais. Se você saiu do médico agora, nem perca tempo. Vai direto na ótica comercial, se eu for ali na Brasil, fale com o Alex. Se for lá no Shopping Avenida Center, fale com a Dona Grazi e seja bem atendido e compre o melhor preço do Brasil. Se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara, o seu visual, óculos de estudo, usar óculos é legal, ótica comercial. Vou lá, hein? Com vários endereços em Maringá, um em Sarandim, um em Mandaguaçu e também um agora em Paissandu para melhor atender você. Falando em economia, vamos ao mercado financeiro. Mercado Financeiro Oferecimento Cicred Fazer juntos para fazer a diferença O dólar hoje no comercial, 5 reais e 6 centavos. Já o euro, 6 reais e 14 centavos. A libra, 7 reais e 82 centavos. O dólar tá em queda, né, Michão? Tudo caiu. Mercado Financeiro Oferecimento Cicred Fazer juntos para fazer a diferença Pergunta uma coisa pra você, você quer mudar a sua vida com apenas 5 reais? A chance é agora, a sua chance é agora. O Vale Sorte continua com a campanha solidária de apenas 5 reais. Você colabora com a Santa Casa e concorre a prêmios que podem mudar a sua vida. Confira os prêmios que te esperam nesta semana. Toda semana, com a sua contribuição, a Santa Casa dá um grande passo em direção à Alanova. E você pode estar a um passo do seu carro novo. O Vale Sorte continua com a campanha solidária por apenas 5 reais. E essa semana tá demais. Tem 3 prêmios de 5 mil reais, 10 giros da Sorte de Milão e um Fiat Argo no sorteio principal. Carro e muito dinheiro. Pode vir em boa hora, hein? Compre agora no ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo. Vale Sorte, rapaz. São 14 prêmios por apenas 5 reais. São mais de 10 mil ganhadores. Você pode ser o próximo, compre já o seu no site, no aplicativo ou nos pontos de vendas mais próximos da sua casa, tá bom? Aí, rapaz, vale Sorte, tá mudado a vida das pessoas. Um acidente grave aconteceu ali na Avenida Colombo, próximo a Sarandí. O motociclista bateu contra um muro de contenção. Um acidente fatal foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira, na cidade de Sarandí. Nas imagens, é possível ver as marcas dos pneus. Quando o jovem deixa a marginal da Avenida Colombo, BR 376, e entra em meio mato, colidido contra este tubo de concreto. E o corpo fica ali, já sem vida. O jovem foi identificado como Pedro Augusto Tazawa, que tinha 23 anos de idade. No local do acidente, a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar de Sarandí fazem a confecção do boletim de ocorrência. O que tudo indica que o acidente aconteceu na madrugada e só hoje pela manhã o corpo foi encontrado. O local foi isolado e a Polícia Científica também chegou, encaminhando o corpo do rapaz para o Instituto Médico Legal, o ML de Maringá. Falar com você, rapaz, falar com você da maior instituição de ensino desse Brasil, mas primeiro eu quero agradecer muito. Quero agradecer ao professor Wilson Matos, ao professor Claudio Ferdinand, ao Wilson Matos Filho. Muito obrigado, muito obrigado pela confiança nesse programa e renovar por mais um ano conosco aqui. Muito obrigado mesmo por essa instituição de ensino, que é um orgulho que eu tenho. Eu tenho um orgulho de ter a Unicesumar aqui comigo, porque eu acredito na Unicesumar. Porque a Unicesumar acreditou em Maringá, acredita na nossa cidade, acredita na nossa região. E hoje a Unicesumar é uma das maiores instituições de ensino deste país, com mais de 60 cursos presenciais e à distância. E você pode começar a estudar a qualquer época do ano. Basta você agendar o seu vestibular. Mais informações? www.unicesumar.edu.br ou 0800-600-6360. Unicesumar é um mundo de conhecimentos e de oportunidades para você. Aí, rapaz, muito obrigado, professor Wilson, muito obrigado mesmo pelo carinho e pelo respeito. Com esse programa, com a TV Maringá, nós ficamos muito honrados de ter aqui no programa, tá bom? Motorista de caminhão sofre grave acidente em Maringá. O motorista após impacto foi parar embaixo do caminhão. As imagens são impressionantes. Repare que tem uma pessoa presa debaixo do caminhão. Acredite, ele é o motorista. As equipes de socorro fazem de tudo para salvar a vida deste homem. O resgate é difícil. Quando a gente chegou no local, ele estava aparentemente consciente, estava balbuciando algumas palavras. Estava embaixo do caminhão, preso pela região do abdômen e das pernas. Um sangramento na cabeça. É uma cinemática impressionante, assim. Porque a gente imagina como que o motorista foi parar embaixo do próprio caminhão. O acidente grave aconteceu no contorno norte em Maringá. Segundo informações, o motorista do caminhão seguia pelo contorno norte sentido Mandaguaçu, quando exatamente neste ponto acabou perdendo o controle do caminhão. Ele bateu no guarde-rei, atravessou o canteiro central, passando por aqui, destruindo também este outro guarde-rei. E no momento que ele invadia a pista contrária, uma carreta que seguia sentido a Sarandi, quase colidiu de frente com este caminhão. Mas por milímetros não aconteceu uma tragédia. Logo após, o motorista seguiu na contramão da BR, acabou batendo violentamente contra a mureta de proteção. E após o impacto, ele foi ejetado do caminhão. Devido à posição e o local onde a vítima estava, e também por ter que tomar todos os cuidados necessários para proteger não somente a vítima, mas também toda a equipe, o resgate durou aproximadamente 20 minutos. Após o trabalho árduo para retirar o motorista, o tenente André Bueno torce para que este homem fique bem. É um perigo também na posição que o caminhão estava, foi necessária toda a estabilização para erguer o caminhão, para a gente retirar a vítima. É triste porque tinham bastante pessoas do lado da via ali, era um perigo do caminhão tombar e acabar causando uma tragédia maior ainda. Geralmente quando há um esmagamento de membros assim, é bastante perigoso. E a gente teve o apoio de Sarandi, que chegou rapidamente ao local também. Conseguimos retirar ele debaixo do caminhão, com apoio também do SAMU. E esperamos aí que ele consiga sair dessa. O motorista da carreta, que viu tudo acontecer e quase bateu de frente com o caminhão, estava muito assustado. Ele não quis gravar a entrevista, mas falou para a nossa equipe que ao perceber o caminhão vindo em sua direção, pensou que iria morrer. Ele parou a carreta alguns metros à frente e correu para prestar socorro ao amigo de profissão. Ele permaneceu ali por alguns minutos e depois foi embora, feliz da vida por Deus ter dado esse livramento a ele. Alguns acidentes impressionantes. O que a gente sempre vê nessa questão dos acidentes, estou pegando o celular aqui que eu tenho que falar de um aplicativo depois. O que a gente sempre vê nesses acidentes é a responsabilidade e o respeito da equipe de socorro. Tanto o Corpo de Bombeiros como o SAMU, eles são heróis mesmo. Quero aproveitar neste momento também e agradecer a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a toda a classe médica que nesse momento de epidemia tem ficado à frente, tem ficado doente, tem se contaminado para deixar a gente bem. Então, por isso, em respeito a essas pessoas, quando eu sou chamado, ontem mesmo eu fui chamado para ir em um churrasco à noite, eu falei que eu não podia, pedi para que não fizesse o churrasco. Eu não vou em respeito a vocês, trabalhadores que estão nos hospitais, às vezes expondo a vida de vocês, das vossas famílias, para poder salvar a vida nossa. Então, muito obrigado. Eu peguei o celular, porque... Rapaz, você pensa embora, você fala assim, ah, vou de ônibus, né? Rapaz, Maringá é caro para burra andar de ônibus, né? Mas agora nós temos um aplicativo, que é o Garupa, que está aqui, ó. É o seu jeito de andar. O Garupa é bom demais. E rápido demais. Você já acessa aqui, igual uns outros aí. Só que esses outros que tem aí, não é nosso, esse aqui é brasileiro. O Garupa é brasileiro. E vou falar para você, tem um maringaense que é sócio do Garupa. Então é legal demais. E quando você investe no Garupa, os dinheiros que você gasta ficam aqui. Quando você investe nos outros, vai para outros países. Então você está ajudando a nossa região. Eu, quando vou pegar, é rapidinho, é motorista treinado, carros bons. Eu já baixei o aplicativo Garupa aqui no meu celular, e eu já nem sei mais se existe outro. Vamos ao VT. Garupa, o app de mobilidade 100% brasileiro, chegou em Maringá. Comece a se locomover e economizar hoje mesmo. É muito fácil. Baixe o app no seu celular. Escolha o destino e pronto. Seu dia a dia mais fácil com o Garupa. Baixe o aplicativo agora. Garupa, o app de mobilidade 100% brasileiro, chegou em Maringá. Comece a se locomover e economizar hoje mesmo. É muito fácil. Baixe o app no seu celular. Escolha o destino e pronto. Seu dia a dia mais fácil com o Garupa. Baixe o aplicativo agora. É, rapaz, eu... Rapaz, é rapidinho, rapaz. O dia eu chamei, rapaz, a menina lá falou assim, o Carlinho, tem um carro te esperando aí. Já era o Garupa, é rapidinho, é mais rápido que os outros, rapaz, e é nosso. Não sai daí não, que no próximo bloco eu vou bater um papo com o Bebezão. Ele está com um projeto muito legal, numa live, que é para ajudar as pessoas que trabalham nessa área de eventos que, neste momento, estão passando por muitas dificuldades. Muito bem. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias, desta sexta-feira. Te dá aquela dica muito especial, rapaz. Eu sou um cara que só abastece com etanol, porque etanol é nosso, é daqui, é... É ecologicamente correto. É correto, você anda, sabe? Você não está poluindo o ar, você não está matando o seu... Seu irmão, seu filho, seus netos, com esse ar poluindo o nosso ar. Além de tudo isso ainda, o etanol é um combustível barato, é nosso, tá bom? E você está fomentando emprego e renda aqui, porque as usinas estão aqui, então é muito legal. Abasteça com etanol. Eu estive visitando a região de Água Boa, o milho está desse tamanho assim, né? Pode passar de mim também, não demora muito não, né? É, mas está maior que eu. O milho está top demais, tá? Eu estive até conversando com o Didi e também os preços estão bons. Falando em agricultura, vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 97,50. Já o milho, R$ 62,00 e o trigo, R$ 42,50. Quero mandar um abraço muito especial para o Nelson Matsuda, que está nos assistindo. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, e eu gosto de falar demais, é da GT Foods. Por quê? Rapaz, como que é gostoso comer aquele franguinho, né? Se o Dilce Lime deu uma asinha, pareciam as asas de, sei lá, desse tamanho assim, o meio da asa. Um negócio bonito mesmo. Lá na GT Foods, você não pode sair de casa, mas eles estão trabalhando para te deixar muito bem em casa. Casa pode ser divertido e muito gostoso. Aproveite este momento para estar com quem você ama e experimentar coisas novas. Para que você possa desfrutar do aconchego do seu lar, nós, da GT Foods, continuamos aqui. Garantindo o seu alimento com qualidade e amor em cada pedacinho. Vamos juntos cuidar de quem a gente ama. Conte com a gente. Conte com a GT Foods. Dá água na boca, fala a verdade. Ah, louco, rapaz. Hum, essas receitas, né? Delícia demais. Eu vou bater um papo agora com o Bebezão, nem sei o nome dele. Preciso falar, perguntar. Você sabe qual é o nome do Bebezão? Eu não sei. Bom dia, Bebezão, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos os telespectadores que estão em casa e nos assistindo aqui, né? Meu nome é Olavo. Olavo, rapaz. Eu nunca na vida ia imaginar que o Bebezão chamava Olavo. Pois é, rapaz. Mas eu estava em casa esses dias, à noite, e me liga um cara muito especial que é o Silinho Tortola. Falou, preciso que você prestigie a life do Bebezão. Falei, ah, o Bebezão é meu irmão, rapaz. Exatamente, Carlinhos. O Silio Mar, né? O Silinho, a pessoa maravilhosa que durante essa crise de pandemia que nós estamos vivendo aí, tem ajudado muita gente, né? Muita gente tem sido beneficiada. A GT Foods tem estado presente na vida de todos aí na região. Ajudou a Santa Casa, ajudou a Gaú, ajudou os hospitais da região, ajudou a gente em Paranavaí, em Cea Norte. Então é muito legal. Mas me fale da tua live, vai ser que dia mesmo? Essa live vai acontecer no próximo dia 30. É um sábado, às 20 horas. É uma live totalmente caseira, com artistas locais de Maringá, duplas, bandas. Nós teremos ao todo 16 atrações. É uma live totalmente, 100% solidária, que o objetivo é arrecadar alimentos para essa classe que trabalha com música, com eventos de modo geral, que aí incluímos aí os músicos, garçons, fotógrafos, seguranças, os cozinheiros, os maquiadores. É muita gente. Nós somos aí quase 30 mil profissionais dentro de Maringá, nessa área. Você sabia disso? E esse pessoal está passando dificuldade neste momento? Está passando muita dificuldade, Carlinhos. Esse pessoal está passando dificuldade, por quê? Porque não tem trabalho, né? É o pessoal que trabalha lá em jornal. E o dia da noite está tendo problema. Muito, né? Eu mesmo sou diretor de uma casa noturna em Maringá, que é o Estância Gaúcha, que está fechada desde o dia 15 de março. Rapaz, quem não foi no Estância Gaúcha, rapaz? Eu cheguei aí com a minha esposa 17 anos atrás, mas eu com os... Quando eu tinha uns 20 anos, eu também, olha lá, que daí naquela época era um vaneirãozão, que tocava... Chega, Chega, Vara, Chega, Vara, Vara e Vum. Aí, rapaz, era bom, hein? Hoje ainda toca o Vara e Vum, mas toca também muito sertanejo universitário e muitos ritmos variados. Que bom. Me diz como vai ser essa live, como que as pessoas vão poder ajudar, vão doando alimentos? Isso, nós estamos pedindo doação de alimentos para essas pessoas, né? Para quem vai assistir a live, se quiser doar aqui agora também, pelo programa do Carlinhos... É, manda aqui que nós já estamos com a bande aqui e a gente vai buscar a sua doação onde você estiver. Nós estamos pedindo alimento porque é o que a nossa classe está precisando. Nossa classe, essa pandemia vai demorar muito tempo, nós vamos voltar a trabalhar, sabe Deus quando? Então nós estamos em busca de alimentos para a classe trabalhadora que trabalha com eventos dentro de Maringá e toda a nossa região. Tem um amigo meu, empresário, não vou falar o nome, que ele queria me domar uma cesta para mim para lá em Paissandor. Aí eu falei, eu sou político e eu não posso ajudar com cesta básica, acredito? Eu não posso ajudar ninguém. Então, ó, é uma boa aí, ó, liga para o Bebezão, manda uma mensagem para mim se ele puder ajudar. Aí você ajuda lá o pessoal que trabalha nas casas noturnas à noite que estão passando por um momento difícil, né, Bebezão? Quem que vai tocar nessa live? Olha, entre as atrações nós vamos ter aí Bandeirança, Atson e Alana, Léo e Giba, Léo e Gabriel, Banda Poeirão, tem uma infinidade de artistas lá. Faz tempo que eu não vejo a Bandeirança, hein? Toca em Maringá direto. É a banda do Odílio Balbinote, lembra? Exatamente, é a banda do Odílio Balbinote. Pé vermelho, rapaz. Exatamente. Carlinhos, a nossa live vai ser transmitida pelo YouTube. Já está no ar, é só o pessoal digitar lá, Amigos do Bebê Live, sábado dia 30, início às 20 horas. Uma live sensacional para você curtir e para você aproveitar e ajudar a nossa classe. Nossa classe está parada, está sem trabalhar, não tem uma fonte de renda, são famílias necessitadas. Nós temos aí já arrecadado muitas cestas básicas, inclusive que a GT Foods tem nos ajudado muito, mais muito mesmo. A GT Foods tem sido aí um divisor de águas na vida dos músicos e dos profissionais de eventos em Maringá, viu? Ô, Cilinho, Cilinho, obrigado, meu irmão. Te amo, viu? O Rafael Tortola também. Rafael, ó, o Hudson, galera boa daquele povo da GT Foods, né, rapaz? Uma família abençoada por Deus, né? Abençoada. Rapaz, eu conheço uma história do Cilinho. Tinha uns menininhos que moravam em Paissandu. E lá, quando o Cilinho estava começando, e eles iam de Paissandu a pé para pegar aquele resto de osso e tal, e o Cilinho dava tudo o que para os meninos? E aí, um dia, um funcionário falou, ah, rapaz, esse cara aí está levando, eu moro lá em Paissandu, então o pai dele está trocando por cachaça. Aí o Cilinho falou, ah, não vou dar hoje, não. Mas quando o Cilinho viu aqueles moleques andando de volta, ele falou, vem cá. Aí ele falou, rapaz, meu coração não aguentou ver aquelas crianças andando sem nada, sabe? Eu dei, que dia eu fui, dei, coxa e sobra a coxa para as crianças. Esse Cilinho é um cara genial, eu sou fã demais do Cilinho, e vou estar assistindo a tua live, hein? Vou lá, vou lá prestigiar a sua live. Vou lá pessoalmente lá prestigiar a sua live. Galera, então é o seguinte, dia 30 agora de maio, uma live 100% solidária em prol dos trabalhadores, dos músicos e trabalhadores de eventos de Maringá e toda a região. Uma live que nós estamos buscando aí, alimentos para essa categoria. Agradeço aqui a GT Foods, que é nosso parceiro infalível, Cilinho, toda a equipe lá, o Hudson, toda a rapaziada, Rafael, família abençoada. E pela abertura, Carnês, obrigado a você, obrigado sem palavras, tá? Deus abençoe você, o teu programa e bom dia para todos que estamos assistindo. Muito obrigado, assista a nossa live lá, direto pelo YouTube e no canal Amigos do Bebê. Gente, não tem tempo a mais nada, muito obrigado, que o Espírito Santo de Deus possa ser luz na sua vida, que essa sexta-feira e seu final de semana seja maravilhoso, que Deus olhe, cuide do nosso Brasil, que morra poucas pessoas, que esse coronavírus vá embora logo e que a gente possa tocar a nossa vida, que nós precisamos de muito de Deus nesse momento. Fique com o Bora Pra Ná, que eu vou ficar tomando um cafezinho aqui com o Bebezão e perguntando, saber mais sobre essa live maravilhosa, tá bom? Muito obrigado.